Pessoal, nessa quinta-feira estamos dando mais uma voltinha aí durante uma chuva forte. Agora são 2h10 da tarde. A moto tomou um banho, vai. Barbaridade, aqui na descida da antiga Vidrolândia, muita água parada, perto do antigo Suto. Olhem só, aqui tem um rio de água aqui na descida do São Fernando aqui, no Sim Conjunto, olha só. Barbaridade, gente. Um rio d'água aqui, bem na entrada aqui do São Fernando, do Padre Ângelo. Um verdadeiro rio, olha. Bem de fronte aqui, o antigo Suto. Ali também tem um rio, olha. Está passando um rio aqui do lado, gente. Os carros estão desviando daquele rio de água ali, olha. Ali tem um emissário de galeria que passa por debaixo da ferrovia, mas totalmente insuficiente. Aqui temos água também, gente, olha. Do lado de cá também temos água. Parada, avolumada. Represada. Aqui de fronte o antigo suto Dos dois lados Um rio d'água, olha só Aqui parece que está descendo água No Max Aqui no Max A Boca de Lobo parece que não está vencendo Está descendo um pouco Ali para o pátio do Supermercado Max Olhem só a quantidade De água que está Descendo aqui do Max da Tacadista Para baixo Aqui no Jardim Teresópolis Olha um rio d'água Prefeito, vereadores, essas bocas de lobo De lobo aqui do Teresópolis São todas insuficientes Teria que fazer um Um novo trabalho aqui Aumentando A tubulação Melhorando as bocas de lobo Essa denúncia não é de agora É muito antiga Olhem só aqui Que mar de água As bocas de lobo As bocas de lobo São insuficientes A enxurrada desce aqui Para a rua Afonso Camargo Em grande quantidade Em grande volume Às vezes entrando Dentro dos quintais Causando prejuízo Agora vamos descer Ali pela rua Doutor Ferreira Braga Aqui o asfalto Aqui o asfalto já Cedeu com a força da enxurrada Muitas águas Senhor prefeito Novos geradores Aqui nessa esquina Da Ferreira Braga Temos que fazer alguma coisa Canalizar melhor Essas águas As águas estão descendo Com muita força Causando sempre estragos No asfalto Chuva nesta quinta-feira Aqui perto da rotatória Do maruíche Também Algum bueiro Insuficiente Aqui Aqui na esquina Do Cerce Amada Temos também Água avolumada Aqui Pessoal Aqui do lado Do Vitória Virou um rio de água Nessa chuva de quinta-feira Pessoal Estamos encerrando por aqui Esse vídeo Espero que gostem Se gostarem Por favor Comentem Deem um like Compartilhem Inscrevam-se no canal Altyazı M.A. Altyazı M.A.